Olá pessoal, começamos mais um episódio dos pensamentos do isolamento. Hoje nós vamos voltar lá para Mateus capítulo 6 verso 9. Nós já falamos sobre a oração de Jesus que ele nos ensinou, o Pai Nosso. E é exatamente esse verso, os primeiros versos da oração do Pai Nosso que eu quero ler com você. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A pergunta do episódio anterior, nós vamos começar a entrar nela agora. Veja, a gente não está aqui num estudo, eu sempre digo isso, só que não é um estudo abrangente, profundo, amplo, com aulas de três horas de duração sobre uma teologia sistemática do reino de Deus. Não é isso, mas seria muito legal se nós pudéssemos fazer isso. Mas, são pensamentos, são ideias a respeito de... São alguns princípios, alguns drops, para você dar uma acordada e falar cara, é por aqui. E obviamente que você possa se incentivar e ser encorajado a estudar, ir mais a fundo, enfim, com livros e etc, 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 etc. Mas, vamos adiante. Mas, eu gostaria muito de também dizer uma coisa para você. Procure assistir aos episódios. São só sete minutos, oito, alguns têm nove, dez, mas é sempre oito minutos, nove minutos. Porque é importante a sequência. Apesar de não ser um estudo muito abrangente, a gente vai passando por pontos importantes e construindo uma ideia. E nós somos preguiçosos, geralmente. A gente quer pegar dois minutos do YouTube e achar que a gente já sabe tudo. E não é assim. Nós completamos 50 episódios falando sobre o Sermão do Monte e demos pinceladas no Sermão do Monte. Passamos rápido pelo Sermão do Monte. Tem muita coisa. E, às vezes, eu vejo pessoas que ou não compreendem ou até discordam. Eu não tenho nenhum problema com a discordância. Faz parte. Mas, não é porque ela tem uma ideia formada. É porque ela não se permitiu ter a ideia formada dentro de si. Mas, aqui é só uma dica. Senhor, essa é a nossa oração. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Nessa oração que Jesus, o próprio Senhor, nos ensinou a pedir ao Pai, já nos dá a ideia de que o reino que a gente quer, o governo que a gente pede e a vontade dele que se faça, não é só uma coisa da eternidade. Não é só uma coisa do céu. A gente pede também aqui na terra. Lembre-se, se você voltar aos episódios lá do Sermão do Monte, e nós falamos sobre isso, nós queremos o governo dele, nós queremos o reino dele, nós queremos a vontade que venha dele para nós. Nós repartimos, quando falamos do pão que está na nossa mesa, o pão é nosso, não é só meu. Ele é nosso, ele é de mais alguém. Falamos que o teu reino vem ao pão nosso, perdoa o nosso pecado, o pecado também é nosso. Foi muito legal o nosso passeio. Mas lembre-se que esse desejo é um desejo que suplanta o nosso. Passa por cima do nosso. Uma ideia interessante do reino de Deus e que venha ao teu reino é que o reino de Deus é todo o ambiente onde Deus reina. Acho que essa é uma primeira ideia interessante para você pensar. Se esse lugar tem alguém que manda, e esse alguém que manda é Deus, Então eu preciso ver, eu preciso enxergar elementos da graça, da misericórdia, do amor, da justiça, da tolerância, da temperança, do domínio próprio, da igualdade, da bondade, da benignidade, da alegria, da paz, que o reino de Deus nos anuncia. Todo lugar onde ele reina, nós podemos enxergar o reino. Lembrando a você que quando eu digo todo lugar onde um rei reina, Deus não reina sobre pedras, coisas e objetos, ele reina dentro de pessoas, significa dizer duas coisas importantes para você guardar do dia de hoje, desse nosso episódio. É que o reino é futuro, ele é do céu, a gente fala céu olhando para cima, mas ele é transcendente, ele é fora da nossa realidade. A gente fala céu, mas Deus não está na nuvem. Aliás, Agostinho dizia, como é que o Senhor está no céu se o Senhor é maior do que o céu e o Senhor contém o céu? Como é que ele pode te conter? Aliás, eu fiz até uma canção sobre isso, te explicar lá no seu quintal. Propaganda do resgate. Então, não é apenas o reino que a gente espera, escatológico, apocalíptico, do fim e que começa um novo céu, nova terra, com o reinado de Cristo, com a nova Jerusalém. Além desse, nós também oramos que seja feito na terra, do jeito que tem o teu comando e o teu governo no céu. Portanto, existe uma manifestação do reino já agora. Ele é pleno. Hum, hum, difícil, né? Difícil, porque somos nós que operamos essa vontade nossa da carne contra a do Espírito, então, ele não consegue ser pleno por nossa culpa, porque nós somos imperfeitos. Tá? Ele é eterno agora? Não, 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 também não, porque a gente acaba, né? Inclusive, tudo vai acabar, né? Portanto, esse reino que futuramente será eterno, ele já vai ter manifestações aqui. Ele já vai ter lampejos e lapsos. Onde? Dentro das pessoas que pedem a Deus o reino e a sua vontade. Mas, Jesus fala que também é na terra, por isso. Porque somos nós que pisamos nessa terra que operamos a justiça, que cuidamos da criação, da ecologia, somos nós que fazemos leis, somos nós que cuidamos da criança, do adolescente e do idoso e fazemos os estatutos, somos nós que decidimos que rua vai ser asfaltada e qual vai continuar esburacada, são os interesses pessoais dentro da nossa casa que educamos nossos filhos. Então, essa terra, esses reinos, sejam eles na família, no trabalho, nas amizades, nos governos, eles também podem ter esses lampejos, essas manifestações e faíscas do reino. Podem. Quando, Zé? Quando as pessoas que dentro de si têm essa vontade e todo dia oram que a sua vontade seja suplantada e venha a dele e venha o governo lá do céu aqui já, ainda que não pleno e ainda que não eterno porque somos imperfeitos, mas são essas pessoas que quando agem em casa, no trabalho, na igreja, na família ou na vida social, econômica ou política, trazem e derramam e jorram dos rios de água viva que jorram para a vida eterna que João fala, que João descreve, que Jesus diz para a mulher samaritana lá em João 4, quem beber dessa água terá uma fonte, rios de águas vivas fluirão do seu interior para a vida eterna porque a ligação do que jorra aqui vai jorrar eternamente. Ou seja, nós somos responsáveis em fazer com que esse mundo decaído comece a enxergar o que é que está vindo lá da frente se eu já consigo ver alguns sinais aqui e agora. Próximo episódio a gente continua. Nossa responsa, hein? Vem o teu reino. Valeu. Vem o teu reino.